Começou! 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 Imperial versus Novecenta! A Imperial vende, Vini, Cello, Jota, Boutalha, Ele, o protestor, tira a pala, hein? Brasil! 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 3 quiozinhas já do Cello, pra cima da Novecenta que vem de Davideus, Buda, DGT, Max, e ele, o Argentino, trai! Uuuuh! Salve esse retake, onde parecia bom, né? O Cello matando os 3, 2 agora pelo Breaking Bad, 1 pela rampa, foi pra porta dupla. Já cai o trai, agora é só ele, Max, que tinha saído aí pela porta dupla, é espotado, AC4 tá pra ele, ué, hein? Beleza, beleza, tá aí, o coverzinho foi dado, deu tempo, não deu tempo. Jota! Jota, que beleza, Jota! O que o Jota tem jogado, velho? Ah, ele foi ali, né? Querendo morrer, quase conseguiu. Novezeta, né? O time do CT da Nuke tem que... Olha lá, agora o Jota conseguiu. E aí o Vini já devolve, Fallen também, 4x1, Round, dá uma tranquilizada boa, e Imperial. Jota já consegue a kill. Tinha caído Fallen, né? Morreu pro Davideus. Chello consegue mais uma kill. Mais uma, mais uma. Já chegou o Jota ali junto com ele, e tá esperando. Aí quer o fragzinho, vai de USP mesmo, ó. Se morrer, morreu. E aí morreu. Brasileiro gosta de trocar um tiro, né, velho Vamp? Gosta, Gal. Gosta, né, velho? Tem que respeitar. Já cai dois, 2x2. O Jota... Hum... Nossa, deu uma... Uma engasgada ali pra matar o DGT. O DGT não perdoa. O Bomb A é da 9B. C4 plantada. Chello. Nossa, o Fallen se jogou, 4x1. Aparentemente, o DT conseguiu no jogo do Flamengo, né? Em Botafogo, né? Vini, que isso, Vini. Calma, Vilão, 3 kills. Eu vi que tem muita gente jogando. Eu não entrei nas lives pra não tomar um spoilerzinho, velho. Eu também. Não assisti nada. Se o Davideus consegue a kill. E olha o Max, velho. Ele tinha... Parecia, né? Que tava sob controle ali do Shota de novo. Vini, suas armas exóticas. Ele já está com MP todos. Consegue uma kill. É tradeado. O Cello tinha matado o try também. 3x2. Os dois vindo pela rampa. O Cello vem de lado. Toma. O Fallen aparece. Dá um tiro. Parecia que tava legal. Tem gente aí falando. Eita, olha aí. Já botou pra gritar o Vinão? Consegue. Vini? 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 E aí, Cello já uspa. O penúltimo. Comece e olha aí. Que maravilha. Tá aí. Voltalha finaliza, cara. Quase que ele rasga ali o DGT. Deixa a flash. Molotov vai passando. O Vini consegue que o Vini tá jogando. O Vini aí, né? 11 barra 5. Chega o Voltalha. 4x2. Os dois, Davideus e DGT com pouca vida. Olha o Voltalha. Finaliza. E é só Davideus numa situação bem dura. Pra jogar. Finalizado. 7x4. Que é lá. Ninguém se matou. Nossa. Tá vivo ainda o Voltalha. O Max. O Boltz vai tentar sair. A flash não deixa. O Buda consegue aqui. Mas o Vini vem e derruba o Buda e o Tra... Jogos é o Vini. O Vini. O Vini. DGT consegue aqui o prazer do gelo. Que isso? DGT. J1. X2. Oito segundos. Opa. Ai. Pronto, só a cabecinha né, Buda devolve no J, 4x3, agora Buda tem a arma, Fallen, nossa, fechou ali, acertou o segundo, tiro varado, presente, 4x2, Buda e DGT, situação ótima aí pro time da Imperial, fechar o primeiro tempo aí num 10x5, mais uma kill do Fallen. E aí, 10x5, velho Vamp, que gostoso, é duro, cara, se fosse tão de boa, era, era, nós jogava, tô só falando aí, né, máximo respeito, os meninos estão sempre nessa daí, velho. E isso, 4x2, 3x2, mais uma kill do Fallen, mais uma, hum, Davideus, Tchelo, Tchelo, ele versus Buda, traz esse pra nós, Tchelo. Vai dar uma, né, vai tentar dar o reload daqui a pouquinho. É se aproximar. E aí, Buda, 10x6, meu amigo, MP, pá! Jogo legal, né, mas... Olha! Beleza, a gente já pega o primeiro kill, devolve, Davideus. Jota, que beleza, Jota, Jota, cara, o Jota tá jogando bem, viu, velho? O Jota tá jogando muito, velho. Opa, Davideus, Davideus, foi lá, matou o primeiro, voltou o segundo, tentou voltar e dar um tapa no Tchelo, não conseguiu, 2x2, Tchelo e... Nossa, DGT, já rasgou o Tchelo. Opa, beleza, Fallen, calma. Não desceu, o Max não desceu. Meu amigo, presente, professor! Nossa, entrou encaixadinho, pelo menos pegou a informação. Tá no bombe, o Fallen não para. O Fallen já matou o Trai, tava avançando ali pela rampa, 3x3. O time da Imperial, se fizer esse round, quebra de novo o time da 9z, tá vendo a flash? Vai subindo na casinha o jogador da 9z. Vai subindo, finalmente ali, né, o Max subiu na casinha, o Jota vai passando, DGT tá lá na rampa. Beleza, o que foi? C4 vai ser plantada. Levou o que não podia levar, velho, o Jota. 2x2, Fallen tá cravado, aí o homem não erra, não errou. 1x1, presente ou ausente? Presente ou ausente? Ligeiro aqui, viu? Presente, velho. Presente, velho. Presente demais. O Fallen sabe, o Fallen, eu gosto. Começa a trocação, o Cielo já vai entrando pela garagem, cai o Cielo, trai para de AW, já venha, bom o Tyler, ele tá um C-All hoje, né, velho? 21x10, o Fallen consegue aqui em cima do Max, é 3x2, o Vini tá ali, ó, cai o Vini, o Buda consegue aqui, o C4 tá na mira do Buda, o Jota vai chegando por onde... Nossa, caiu o DGT, agora, presente ou ausente? Não, tentou o flick aí. Cai, 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 o Boltz que não para de cortar, né, o Boltz que não para de cortar, avançar pra cima do Vini, o Vini, ele tá cada hora num canto ali tentando punir esse avanço de quem quer buscar ele no miolo. Todo mundo jogando bem, né, velho? Todo mundo aí, ó, Boltz, 22x10, Vini, 20x13, todo mundo aí, quem matou menos foi o Jota aí com 14 kills, 14 mortos, mas tá ótimo. Opa, uma bala. 5x3 vira 3x3. Pois é, com o Davideus com 5 de HP procurando round, ó, procurando round, cara, o maluco que mais deveria estar parado é o que tá procurando round, você vê como é as coisas, né, a vida às vezes é isso, velho, quem tá mais precisando ficar parado tá fuçando. E ó que timing legal, vazou lá de baixo. Que foi, o velho. Ué. Opa, Max consegue a kill, vai plantando no meio da smoke, C4 plantada, vem a smoke na janela, só deixa ali o Tchela em posição confortável, Max e Buda, o Max com pouca vida, o Tchela aí, cara, o Tchela ele não morre sem matar um aí, ó, um é dele. Morreu sem matar ninguém, deixou pro Boltalha. Boltz. Olá galera, tranquilo? Estou aqui no início do vídeo para convidar todos vocês para participar da nossa comunidade Ale Artes, um grupo relacionado especialmente para CSGO. Vamos trocar bastante ideias sobre o jogo, sorteios, lobbies, mix com a galera e outras novidades exclusivas para todos que estiveram no grupo. Então não perde tempo, é de graça e infelizmente as vagas são limitadas. Link vai estar na descrição do vídeo, basta descer a tela aí e entrar, fechou? Vejo todos vocês lá, é nóis guys. E começou o velho vamp, segundo mapa. Obrigado por um ano junto, tamo junto, Itzgolg, o Jardão, o Lucas, o Opel, o Savezinho. Segundo mapa, estamos aí. E olha aí, Boltalha, não para. Olha, três, vem lá na frente de AK. Tirou, hein? Caramba, olha que interessante. Que isso, Jota? Que isso, calma, Jota. Você vê, o time da Imperial, ele fez uma padrãozinha e aí ele fez uma smoke, que é uma smoke que o CT acha que é uma smoke que vai cair e acabou. Só que junto com esse smoke entrou a surpresinha aí, o Jota, velho. Deus tentando achar alguma coisa. O time da Imperial já está todo colado no bombear. Vem a Molotov no Davideus. E aí Buda consegue a kill, Vime devolve, Davideus também consegue mais uma kill. Nossa, ficou chato esse round aqui para a gente. Boltalha vai tentar no clutch, ficou difícil para ele. Consegue aqui o calma, Boltalha, 5 de HP, um sonho. Hum, já chegou o DGT por trás, vai morrer. E aí, finalizado. Pô, era um round bom. Timing que não sei se foi bom ou ruim para ele. É, olha lá, já tem um pouco o Vini. Cai o Cello. Tinha conseguido a morte, a matar ali o Davi. Bombear, é nosso? Hum, será? Não é nada, o Buda estava ali coladinho. O Vini de Molotov na mão. Arma na mão, Vinão. Arma na mão. 1x2. Nossa, sem tempo. Esse round era ótimo para a gente. O que aconteceu? Nossa senhora. God. Ficou bom, deixa eu ter zoado. Podia dar um espasmo e correr todo mundo para B do nada, mas não vai acontecer. Mas vamos entrar, vai dar bom, vai dar bom. Olha aí, ó. Já caiu o Vini. Já caiu o Jota. É. Ué. X1. Nossa, deu para ouvir o Skull. Não. God Clip, né, velho? God Clip. É muito bom esse clipe, velho. Ele olha o controle. É legal que com arrependimento, né? Você quebra o controle, aí você se arrepende, né, velho? Eu ainda não quebrei. X2. X2. Eu ainda não quebrei um controle, velho. Entrada no Bombe B. Olha aí. Ai. Quanto? Quanto? Falem. Ô, eu acredito aqui. Não vai passar ninguém. Não vai passar ninguém. Fica vendo, ó. Passa um. Passa dois. Mas, ó. Ó, ó. Pem! Ai. Valeu. 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 6x4. Chegando, tem que tomar cuidado aí com o Max, velho. Nossa, vai pegar o Fallen executando as bombas, o professor ainda tá com o C4, C4 aqui, caiu o Fallen J, caiu o Cello, duas kills pro time da Imperial, é só agora o Boltalha com dois de HP lá do outro lado do mapa, tava ali né, pra lurquear, vai ter que guardar, Imperial continua com os quatro pontos, 908, não, Boltz Bater, mas velho, não vou nem explicar, velho. Você já consegue aqui, o Cello caiu, Boltalha caiu. Claro, o time da 9z montou um paredão, né? Nossa, e o timing? E o timing? Davideus tá escutando tudo, ó, o Fallen, o Fallen, espera lá. Nossa, mano, o Fallen tá, tá muito pra game, né? Cai agora o Fallen? J vai passando, hum, já foi explotado, já é morto, 10 a 4, todo drama, velho. DGT tá queimando tudo, nossa, J consegue aqui, por cima do DGT, vem mais a Molotov, vai colocando Davideus dentro do caminhão, Davide tava esperando, é levado, olha que beleza de round, 5x2, aqui é nóis, velho, aqui quem tá é nóis, Boltalha consegue aqui, e aí o time da Imperial vem pra cinco pontos, velho, cinco e o pistol. É o round menos armado do Ralf aí, é o nosso melhor round. É, tá aí, ó, não morreu ninguém, VVV. Sim. E aí, rapaziada, né? Buda. Consegue aqui, ó. Eu sei o que vocês fizeram, 3x4, o time da Imperial não pode perder isso daqui não, velho, o time da Imperial aqui sem sacanagem, velho, Imperial 5. Tem ninguém na B. Então, o J tá, ó, é a C4. C4 aqui, C4 aqui, C4 aqui. Ô, pistoleiro J. Caramba, Davideus também ficou, foi frio ali, né? Ele ficou ali só de negocine. Pô, mas o J deixou o round jogar. Trouxe o round, trouxe o round. Trouxe, trouxe, tá ruim não, velho. Ó, tá na mão de Vini Bontalha. Vini, uma balinha, uma balinha. Viu que o Vini tá lá, e... E aí, olha o fake, olha o fake. Opa, já escutou. Uma balinha, C4 aqui, C4 aqui. Já escutou. Dança com ele, Vini. Baila, Vini, baila, Vini. Ele já sabe que tá morto ali. Olha aí, que beleza, vambora. Vou pulinho ali no toque, já vem a smoke. Vini vai conseguindo sair. Importante, aí o Vini reposiciona. Ó, ó, nossa, agora tá seguindo o Buda. Consegue uma kill, duas kills pro Buda. Olha o que o Buda apronta. Boltz devolve no Max, é 3x3. C4, tá varado. Varado. Tchelo. Consegue aqui o try pra cima do Boltz. O Fallen vai chegando de USP, sabe que tem jogador zoado. Ai, Tchelo, essa trocação. Ai, 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 vai ter que guardar. Meu amigo, esse round aqui era nosso, hein, velho. Nossa. Os dois que morreu ali também. Porra. Que pecado esse round, viu? Ou esse foi o palco. Pecado. Ou esse. Eu perdoaria até se fosse o plano, mano. É 9Z, tô... Ué. Aqui acabou. Calma, 3x3. O Boltz deu uma segurada. Buma plantada. Calma, tá, calma. Da, da, da. Dá. A gente vai. Cara, se não der, se não der, acabou. Se não der, não deu. Não, se não der, não deu nada. Se não der, acabou. DGT. O velhote sabia de algo. Ai, avanca. Aqui acabou. Bem-vindos ao título da 9Z. Você é o... Nossa, o primeiro que entrou foi 4C4. Coisa boa, coisa boa. Olha a AUG aí. Ai, 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 uma boa... Ih, que loucura, hein. Que loucura. Que loucura, hein. Meu amigo. Calma, 2x2, falem que tem a nave. Beleza. Aí, ó. Parece brincadeira, rapaziada. Beleza. Vamos. Memorei, cantei, na gold. Pula, sai do chão. Ai, anulou. Ai, GG, velho. Caralho, velho. Vai, mano. Meu bom, você estava com o time C, não é, velho? Sim, sim, sim. Que você fala quem? Flamengo, né? Não, não era o Botafogo. Infelizmente. Mas chegou para o título da imp... Nossa. Aqui é 13x9, viu, velho? Chegou para o terceiro mapa, garotinho. Chegou para o terceiro mapa. É bom que aqui você não vai perder nada. O velho Vamp acabou de cometer um ato. O pessoal criticando muito o Bombe B, né? O Bombe A é deles. O C4 vai ser plantada. Ah, e aqui é... Inferminho, né? Inferminho, inferminho. Partiu, partiu. Partiu, velho, partiu. Ô, garotinho. Sons of the Forest já compra, já baixa. Pode ser que a gente jogue hoje aí, viu? Hoje? É. Peraí. Eita, 16x9, senhoras e senhores. Todo abalo ainda é pouco. Cara, a festa está a preparar. É muita mais. E aí, o estroguzinho vai. Sem limite, né, Liminha? Porra, ele sem limite nenhum. Imperial versus 9z. Falem, a primeira kill do mapa é dele. Vai girando para o Bombe B. No Bombe B só tem o Boltalho. O Boltalho tem uma missão. Ficar vivo. E conseguir uma kill. Ó. Aí. Aí. Legal. Hum. Ah, tem aqui a trend. Vai correr. Ué, o Fale foi embora. Abangalho. Ele é gênio, né, velho? Ele é gênio. Ele é gênio. Ele é... Cara, ele é diferenciado. Ele falou, ah, é? Esse cara matou meu amigo? Então, beleza. Vou Chair. 2x2. 2x1. E aí. O transition. o caramba o jeito que ele ó ai 2x2 3x3 3x3 ainda tomou um pouquinho bem beleza beleza boba com a p90 né olha aí que beleza ó caramba solta então né beleza beleza Vini beleza 2x1 4 jogadores vivos o Vini mantém vai passando Max DGT Davideus e trai lá no bomba de Deus Beleza conseguiu a kill tem o Boltalha tá no meio da Smoke ó Boltalha nossa aí foi bonito mas quase tirou metade da vida do DGT Pagou dois levou um né quer dizer pagou um levou dois Já fechou ele já fechou Beleza 4x1 Sente por isso hein É não é não longe disso Nossa Pô a gente podia ganhar esse round esse 3x3 com dois caras zoado né velho é o round é o típico round para dar merda esse daqui ó Ah é deles bomba plantada O cara saiu conseguiu sair para a areia Aí já vem aqui em cima do Boltalha A gente provavelmente vai guardar Deveria né A gente vai te vai te vai vai perder as armas vai ser pior ainda A gente vai te vai vai perder as armas vai ser pior ainda 2x2 para o cello 2 para o time da 9z 3x2 2x2 Bomba é deles C4 plantada e vira né Aquela parada velho Essa é a parada da inferno velho Você acaba tendo a trocação e o TR consegue plantar essa C4 velho Ficar no 2x2 em número igual e nessa daí você não entra mais Aqui é 4x3 Deixa eu criar ó ó 3x4 O Vini tá ali Bora chega alguém para ajudar Beleza Vini Nice Beleza Vini 3x1 2x1 Beleza Porra Porra que que foi isso Vinião Quase vem E parcelado Meu amigo Deixou no escape Deixou no escape e matou outro Tá bom Parcelou um pouquinho aqui Parcelou um pouquinho ali Que isso cara Matou um lá Velho foi bom Foi bom Foi bom Foi bom Foi bom Não foi bom pra caralho Foi bom pra caralho Não foi? Tem Podia ter matado o Max também O Max ainda tá vivo Toma então 7 a 3 Tem a perfeitinha pro bombe B E tá lá Tchelo E bolts né Onde tem o echo tem o boltalho Nossa Nossa Eu só quero ganhar um round Só quero ganhar um round Isso aqui é drama Não é não Não é não É drama Calma Não é A gente tem recurso pra isolar a banana A gente tem granada Não é melhor guardar Não é melhor guardar Calma Ó Pronto Agora molotov Isola a banana E vai no liquid Não mira Molotov e mira Ué 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 Aí A lei que era melhor guardar velho Ai não velho Ai não velho Ai que gostoso ó Ó Olha aí já foi O Vini caiu Jota Reposiciona Ai Beleza matamos o Try no meio do processo 3x1 DGT tá de olho Ele é clã tzeiro velho Clã tzeiro Eu tenho medo do DGT Quem não tem velho Os terroristas ganham BB Beleza Olha Olha Toma X4 Já foi ouvido Beleza Calma Calma Tá seguindo 3x3 3x2 Ó a responsabilidade saiu do bomba Pegou só o nipple É isso professor Calma É mas é Calma Adulto Adulto Adolescente Ué Adolescente Ué Nossa Pedido agora É só esse Só esse 2x2 Eu só queria ganhar esse 1x2 Só esse Esse não ganha mais nenhuma situação no jogo é isso? É pode ser Pode ser Ai Ai Beleza Amassa eles professor Nossa Nossa Mata um antes de morrer Fallen Isso Mata um Beleza Pronto 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 Já tá bom Pronto Pronto Ai, ele matou. Pediu pra morrer. E um plantezinho sai. Um plantezinho sai. Nossa, se embaralhamos. 9x7. É drama. Jota. Jota. Bora, pulando, pulando. Arma na mão. Não morreu, não morreu. Beleza. 5x2. Olha a vida da rapaziada. Bom que a gente ganhando, eles nem guardam. É, se botou. Sai correndo daí. Vamos fazer logo, velho. É. Vai errar. 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 Que beleza. Que beleza. Caramba. Um com 6, outro com 7, outro com 19. Pra botar é rapidinho, né, velho mano? Pra botar é rapidinho, mandar aquele salve, que a gente tem um tempo que não manda, por cima. Mas tem que aproveitar, meu amor. Aproveita. Ai, olha. Beleza, beleza. Tá bom, tá bom. Olha lá. Vai pegar a monst... Ué, ai, o tapa de Deus os poucos. Existe o mundo. É no talento dele. É ele. Tapa. Ui. Tapa. Ui. Viu. Não. Viu? Não. Viu? Ouviu, pelo menos. O Buda, né? O Vini. Não, Vini. Fechadinho. Não, eu acho... Não quer abrir, não, Vini. Eu acho que é bom... O professor faz o contato. É, ó. Ai, 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 ai. Ai, ai. Espereza! Que que você vem, cara? Prevei. Queima. Calma, Tchelo. Calma. Então tem que soltar ali, ó. Nossa. Qual a entrada? Qual a entrada? Qual a entrada? Ai, o Tricon conseguiu aqui. O Vini devolve, Davi, Deus, traz mais uma aqui, o 2x4. A C4 ficou. O professor vai tentando chamar a atenção lá do outro lado. Hum, eles sacaram a maldade ali. O professor já vai passando. Estão vindo na dele. Eles fingiram. Revolta a moral, velho. Eu atiro. 5x4. Fala aí, mano. Ele tá solto pelo mapa, né? 17 barra 9. O professor, neste momento, aí, soltinho pelo mapa. O professor, em cima do Tchelo. É um jogador, velho. Os caras tão apostando meio que todo round. É o try no bombear, velho. Não é... Meu Deus. Nossa. Fez... Barulhou tudo já. Beleza. A gente vai girar pro bombe B. Meu Deus. 19 segundos. Ah, já coração. Smokezinha na mão. Meu Deus. AC4. AC4. Que loucura. 2x2. Plantou. Plantou. Traz. Não se mexe, Bolts. Vini, Boltalha. Que paz já deu pra ouvir, né? Aí, bandou, já sabe. X1. Meu Deus. Bloca ele. Uhul. 7 segundos. Vai ser no coração. No bombe B, a gente tem o Buda. Do mesmo jeito. Vai ser do mesmo jeito. O Buda não tem, né? Tá de USP ali. O try, ele tem, velho. O try, ele tá. Isso, M4, colete 1. Beleza. Dá uma cutucadinha, Vini. Dá uma cutucadinha. Beleza. Olha as costas. Tá morto. Vão ter que guardar, velho. Aqui, se não guardar, quer ir, quer ir. Vai, sonha, sonha. Sonha, sonha, sonha. Sonha comigo, Noviseta. Não é possível que os caras vão achar esse round 2x3. Vai. Tem até morrer alguém pros caras virem mais ainda. É melhor, é melhor. Ô, Fala, não quer morrer não agora, ó? Os caras acreditarem. Morre. Morre. Aí, ó. Vem. Tá bom, tá bom. 15 a 9. 15 a 9. Tá bom. GG ou OT, rapaziada? 15 a 9. Aqui é GG. Olha. GG ou OT? É GG, mano. Vocês vão na hora também, gente. Vamos sonhar. Vamos lá. Mano, esse camp vai ser massa, hein? A Imperial foi todos os bombes no bombe que tinha menos jogador. Trai. Ele tomou um pouquinho. Tá entrando, né? Tá entrando um 4x2 aqui, ó. Round bom pra Imperial. Round bom. Já tá isolado? Round... É. Aí. Era um 4x2. Era um 5x2. É sem orgulho. Guardou sem orgulho. Guardou, guardou. Guardou sem orgulho. Aí. E se vacilar, ó. Vai ficar sem arma, velho. Vai ficar sem arma. Se desculpa. O Fallen podia atirar mais uma armazinha. Umazinha, umazinha, né? Como que ele quer nada. Adulta, adulta, adulta. Adulta, adulta. A sua obra vai chegar. Calma. Segura, segura. 5x3. O time vai ficando irreconhecível. Guardou, hein? Guardou. Ou vai? Vai quebrar a economia se não... Vamos, 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 vamos. É, não dá pra guardar não. Não dá pra guardar não. Vambora, vambora, vambora. Finge que guarda, mas não guarda, ó. Finge que girou lá. Finge que girou lá. Tem esboa, vai ter que ir no coração. Opa! Errou! Errou! Opa! Errou! Ai, meu Deus. Capa! Esse tá mal. Bota no chão. 1x2. Ai, 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 ai. Ô, plantamos. Não foi ruim, não. Valeu, 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 valeu. Valeu, valeu. De 15 a 13, velho. Ai, meu Deus. Já chamou um guerreiro. Se perdeu, ganhou. Já chamou um guerreiro. Olá, olá. Opa! Pelou. Opa! Tradeado. Opa! Opa! Benossa! Benossa! Aqui, vamos fora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Benossa, C4 plantado, eu tô falando, velho. Porra, agora. Sério mesmo. 4x3, Imperial. Olha onde o Vini adora essa posição. O Linguiceta tá feliz. O Vini é um canalha. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Vamos embora. Aqui acabou. Aqui acabou. Aqui acabou. Que beleza. Champions, olha aí. Somos campeões, velho. Vai se plantar o fantasma da Zika. Não, não.